Muitos povos, em cada um dos estandes temáticos, a Festa das Nações 2012, organizada pela Igreja Batista Nova Aliança, trouxe a gente, a cultura, a arte, os costumes e a culinária dos cinco continentes. É o segundo ano que a festa acontece e o público cresce cada vez mais. O objetivo é cultural, mostrando um pouquinho da cultura de cada país, uma forma de entretenimento para a comunidade. Então aqui nós temos muitas barracas de comidas típicas, danças das nações e muita música boa para que o povo possa se divertir bastante. Os fiéis da igreja se dividem em grupos que escolhem países para pesquisar e orar. Essa festa é muito importante porque, através dela, a gente já está conseguindo fazer com que as igrejas venham e se unam mais. E o nosso objetivo principal, além de mostrar a cultura, a comida, a roupa de cada nação, a gente também aproveita um tempo para orar pelas nações, porque a nossa nação é muito privilegiada em muitas áreas, mas nós temos algumas nações totalmente desprovidas de recurso como nós temos aqui no Brasil. Cada uma dessas barracas simbolizava um país, nelas comidas típicas. Do Havaí vieram sucos tropicais, da África deliciosos lanches. Portugal contribuiu com o famoso bolinho de bacalhau, na tenda chinesa o frango xadrez e da Suíça, é claro, não podia faltar o chocolate. O pastel é muito especial. Em primeiro lugar, o amor e o carinho. Esse pastel tem de queijo, temos de carne e temos de pizza. E os pessoal estão gostando muito, sabe? Está sendo uma festa muito maravilhosa. A culinária árabe também se fez presente. Ela, a kafta, uma velha conhecida dos brasileiros, estava presente no kit servido aos visitantes. Nós trouxemos o kit árabe, o tabule, quibe assado, pão sírio e a coalhada. E a kafta, que é originária da Arábia. Então a gente aproveita para orar pelas nações, orar também pelo evangelismo, né? A propagação da palavra de Deus nessas outras nações. E a gente se alegra com as nações, porque está tendo bastante progresso. Também através da oração do povo, né? Nós também fomos alvo de muitas orações em favor do Brasil, do evangelho no Brasil. Agora é a nossa vez de retribuir. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu sei que Deus tem um plano na sua vida e Ele quer mudar a direção das coisas.